Meu nome é Felipe e eu tenho 10 anos. Filho, papai precisa falar uma coisa muito séria com você. Pode falar, pai. Não é sobre uma boletinha de novo, não, né? Ou sobre o chocolate que eu peguei no esconderijo de doces. Como você sabe desse esconderijo de doces? Não sei. Não, filho. É mais sério que isso. A vovó morreu? Não, que isso. É o papai. O papai vai se separar da mamãe. Mas por quê? Ah, filho, coisa de adulto. Coisa de adulto ou de adúltero? É. Ou, mas eu ainda vou ganhar dois presentes. De aniversário, no Natal, na Páscoa e no Dia das Crianças.